Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você vai ver esse vídeo, mas sejam bem-vindos. Bem, meu nome é Daniel, eu sou do curso Tecno e Meio Ambiente do IFCA Campus Acaraú, e esse trabalho é para a disciplina de Ecologia Geral, do professor Moacir. Bem, eu vou falar sobre petróleo, sua origem, um pouco, falar um pouco assim sobre petróleo para tentar esclarecer. Bem, petróleo é um combustível fóssil que corresponde a uma substância oleosa cuja densidade é inferior à da água e ele é inflamável, ou seja, pega fogo. Bem, o petróleo é originado a partir da decomposição de matéria orgânica. Muito se diz que o petróleo foi formado pelos restos de dinossauros, que antigamente os dinossauros morreram e acabaram virando petróleo. Sim, é verdade, mas não só os dinossauros, tem outros materiais, mas principalmente a composição do petróleo é o fictoplankton, ou os plânctons. Bem, com o tempo, essa decomposição vai se acumulando, e sobre condições específicas de pressão, bem específica mesmo de pressão, não é qualquer pressão, sofre diversas modificações, que acaba transformando aquela matéria orgânica em petróleo, nosso ouro negro, também chamado popularmente como ouro negro. Bem, o petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos, hidrocarbonetos, sim, hidrocarbonetos, moléculas de carbono e hidrogênio. Ele também contém compostos sulfarados, nitrogenados, oxigenados, resinas, alfatenos e metálicos, como ferro, cobre e zinco. No decorrer da apresentação, a minha equipe vai falar um pouco mais sobre os problemas que ocasionaram alguns desastres ambientais envolvendo petróleo no Brasil e no mundo. Obrigado e assistam os próximos vídeos. Olá, vamos aí dando continuidade à sequência da apresentação. Agora que vocês estão sabendo o que seria o petróleo de combustível fóssil, vamos dar continuidade aos problemas ambientais que ele pode provocar. Bem, para facilitar isso, eu fiz uma pequena apresentação até para facilitar a nossa dinâmica, ok? Vamos lá. Como foi falado anteriormente no meu colega Daniel, seria o petróleo. O mundo vem tendo essa necessidade de combustível fóssil, a demanda cresceu exponencialmente. Consequentemente, os acidentes ambientais aconteceram. Começou-se uma exploração sem controle e aí resultou em vários acidentes ambientais. E aí, esse é o nosso objetivo. Eu vou apresentar aqui os principais acidentes ambientais do mundo, o derramamento de petróleo. Em seguida, meu colega vai apresentar no Brasil, né? E vamos finalizar apresentando sobre o Nordeste brasileiro, né? Foi recentemente, né? Começando pelo derramamento de petróleo, um dos primeiros que ocorreu no mundo em grandes proporções é durante a Guerra do Golfo, né? Lá no Quaix, em 1991, no início da década de 90. E o ditador, na época, Saddam Hussein, ele teve uma ideia genial. A ideia dele foi genial. O Quaix era um dos detentores das maiores reservas de petróleo do mundo. Então, nós temos aqui o mapa, mostrando para onde fica o Quaix. Essa aqui, região aqui da Ásia, próxima à Arábia Saudita, está aqui o Iraque. E aí, qual foi o comando, né? Aconteceu o quê? A ideia foi bem simples, né? O Iraque mandou suas tropas abrir as válvulas de poços de petróleo no Quaix. Já tinha se recentemente invadido, né? Porque o ditador, na época, Saddam Hussein, invadiu o Quaix para controlar os petróleos, né? E uma forma de quebrar a economia do país foi essa, né? Vamos liberar o petróleo, né? E provocar um mega vazamento de petróleo. Resultado, houve um derramamento de mais de cerca de 240 milhões de galões de petróleo no Golfo Péssico. Então, foi uma quantidade muito grande nessa área, que é um ecossistema marém muito rico, que foi muito afetado, né? Ou seja, praticamente 700 quilômetros da costa foi afetado, danos irreparáveis, que até hoje ainda tem estudos de universidades na região, comprovam que tem efeito deste mega derramamento de petróleo. E, basicamente, até o fim, o fechamento dele levou praticamente três meses, até a ofensiva americana conseguir controlar e dominar a região e, finalmente, estancar a sangria de petróleo e parar o vazamento para o Golfo Péssico. E é uma área que foi bastante afetada, até mesmo pela geografia do ambiente, a gente se vê que facilita bastante a expansão do petróleo nessa área, ok? E, em segundo lugar, né, dos top, vem o Golfo do México. Veja que são duas áreas, são áreas, o Golfo Péssico e o Golfo do México também foi outra área bastante afetada. O Golfo do México, desde também foi descoberto uma região muito rica em petróleo, que despertou o interesse das empresas americanas petrolicas, as empresas americanas que atuaram naquela área, né? E aí, houve um mega derramamento da DP Horizonte, que é considerado o maior derramamento da área da história do petróleo. Porque este, sim, provocava por um acidente que aconteceu em abril de 2010, isso é recente, o primeiro, em 1991, né? Vamos parecer que jamais ia haver novamente um acidente, como aquele, como é o vazamento. E o problema começou após um derramamento de um jato de óleo no fundo do mar, que levou a uma grande explosão, né? Da plataforma, da BB, da PP, e o rezamento foi o quê? Foi um... o óleo fluiu continuamente por mais de 85 dias, seja até ser estancado em 15 de julho de 2010. Então, você vê o vazamento, ele começa em abril, só a partir de julho ele foi totalmente fechado. Então, o poço do petróleo vazando, jogando óleo no Golfo do México. E o interessante é que... Já tinha acontecido um acidente anteriormente no Golfo do México, né? Então, o derramamento de petróleo também, da BP também, no Golfo do México. Aí, vê aqui, mais na frente, teve outro acidente. O acidente desse mega derramamento de 85 dias, resultou que, ó, em... Matou 11 trabalhadores na plataforma, estima que 53 mil barris fluíram no Golfo do México. Então, foi uma quantidade de petróleo que afetou a região. E danos ao meio ambiente foram incalculáveis, carros tráficos, realmente carros tráficos. Cerca de 572 milhas, da qual ficaram cobertas de manchas de óleo. Segundo o centro da Universidade Biológica, matou cerca de 82 mil aves, esses aves marinhas da região. Mais de 25 mil mamíferos também, 6 mil tartarôs de marinha, dezenas e milhares de peixes, entre outros, foram mortos durante o vazamento do Golfo do México. E, como eu falei, em 2010, acontece mega vazamento. O interessante é que décadas para trás, já tinha acontecido um outro vazamento. décadas para trás, já tinha acontecido um outro vazamento. Em 1979, na Bahia também, no Golfo do México, aconteceu também, no caso aqui, uma companhia mexicana que operava a PEC-Mex, colapsou. O posto também colapsou. E o resultado foi cerca de 140 milhões de galões de óleo, quase 10 mil a 30 mil barris. Você vê, com a quantidade, o petróleo de horário diariamente, durante um período de 10 meses. O resultado foi uma mancha de óleo, em torno de 110 milhas quadradas. Aqui eu tenho mais de 1100 milhas quadradas. Ressaltando que o do segundo Golfo, eu tenho mais de 572 milhas por danificada. Esse aqui, ele ultrapassou a quantidade, a área afetada. A quantidade de petróleo também, de 10 a 30 mil barris. Só que esse aqui, ele se tornou maior, porque a concentração foi bem maior. 53 mil barris, no ano de 2010, né? Então, aqui eu tenho 140 galões, né? E lembrando que o primeiro, só para vocês terem uma ideia, se não entenderam, foi 240 galões. Atingiu uma área de 70, 700 quilômetros quadrados. Isso aqui é aproximadamente, dá uma média de uns, quase 100 mil barris de petróleo, foi jogado no Golfo Péssico. Então, esse aqui foi um terceiro, também no Golfo do México, e a mancha foi muito grande, né? Também nessa área do Caribe, a exploração do petróleo, essa América Central, é muito grande, há muita reserva. E um dos acidentes que acontecem, apesar de que hoje o Caribe é visto como ponto turístico, porque o turismo foi bastante incentivado nessa região, só para as rebeliões naturais, aconteceu na Corte de Tobago. Ou seja, foi considerado o quarto pior acidente no Mado Caribe, aconteceu durante uma tempestade tropical, que é comum devido às condições geográficas da região, que favorece as tempestades. Isso é comum ver em jornais, os famosos furacões, tempestades naquela região, se formaram. Em julho de 1979, mesmo ano do... A Bahia do Golfo México, mais na parte do Tobago, que é essa ilha que é mais próxima à Venezuela, já chegando ali à América do Sul, houve um acidente, um superpetroleiro começa a perder sua carga e pegou fogo, na verdade, acabou se colidindo, dois navios tanques acabaram colidindo e um estava carregado de petróleo. Segundo relatos, a cerca de 83 milhões de galões de petróleo foram despejados no mar, tornando um acidente realmente colidido na... Derramamento de petróleo muito grande, né? Além de matar 23 membros da sua tripulação. E veja que lá no Golfo Pesco, a gente tem também um acidente anterior, não também durante a guerra Irã-Iraque, que aqui já é outra guerra, o que era aí do Kuwait, né? A guerra do Golfo. E aqui, o que acontece, né? Durante essa guerra, um petroleiro atingiu a plataforma do campo de Nova Rose, o Golfo Pesco, e gerou um mega derramamento de óleo, mais de 80 milhões de galões, cerca de 1.500 barris por dia foram despejados durante o Golfo Pesco. Então, já teve um mega acidente, aí 91 ocorre mais outro, que gerou um dano ambiental muito irreparável naquela área. Fora que 11 pessoas vieram a óbito. O sexto acidente, que nós podemos calcular no mundo, é de Angola também. O que ocorreu no Caribe, né? Acidente entre o petroleiro, que basicamente sofreu uma explosão, pegou fogo e veio afundar. E quando ele afundou, derramou só 51 milhões de galões de petróleo e furou para o mar. É uma quantidade gigante que foi para o mar. Então, o navio veio pegar fogo e liberou toda a sua carga no mar. A mancha de óleo restante, a mancha foi medida em torno de 80 milhas quadradas. Aqui é Angola, que a gente faz aqui. Você vê que a mancha de óleo se espalhou. O navio tanque queimou durante 3 dias e até na folga matou 32 tripulantes. Você vê que 3 dias, mesmo em água, ele pegou fogo. Ainda na África, também nós temos o sétimo acidente, também o navio tanque espanhol Castile, também estava a caminho da Espanha, vindo do Golfo Péssico, e pegou fogo a cerca de 112 quilômetros do noroeste da cidade do Cabo, uma das capitais da África do Sul. Em 1983, o navio transportava 250 mil toneladas, cerca de 79 milhões de galões de petróleo bruto, refinado, era bruto. O navio pegou fogo e foi abandonado. Posteriormente, ele se partiu e afundou, e liberando todas as suas toneladas de petróleo cru no oceano, causando um grave acidente ambiental na África do Sul. O oitavo acidente, nos top 10 para vocês, é na costa da Bretânia, ali na França, na Europa, ou seja, lá em 1978, o navio petroleiro, também outro navio petroleiro, chamado Adamakoucandis, encalhou, veja aí que ele acabou encalhando e o resultado, acabou tendo vazamento do óleo na costa da Bretânia. O petroleiro, muito grande, encalhou, ao perder rumo durante uma tempestade. Basicamente, ele ficou sem norte, sendo de orientação certa, e se aproximou muito da costa. O resultado encalhou, o tamanho do navio, e 246 toneladas de petróleo leve caiu em água no canal da Mancha, famoso canal da Mancha que liga ali a França com a Inglaterra. A Mancha espalhou rapidamente, cobrindo uma área de 30, quilômetros de largura por 80 quilômetros de comprimento, segundo, e segundo consta, 76 praias da região foram atingidas, milhares de vidas marinhas foram afetadas. Genova, outro acidente ali na Europa, também, outro petroleiro, também, Marvel Tank, também estava descarregando suas 230 toneladas de carga para uma plataforma flutuante de moeiro, e, em algum momento, tem um acidente que levou a explosão, né, matando também seis pessoas e liberando 45 milhões de galões de petróleo na água do mar Mediterrâneo, Genova, vai na área próxima à Itália, então, também, mar Mediterrâneo, muito belo, a Itália, a Grécia, aquela área ali, durante dois anos seguintes, o óleo continuou vazando, então, o navio deu muito trabalho num acidente, e, o último, pra nós finalizarmos essa abordagem de acidente no mundo, foi no mar do norte, na costa do Canadá, o décimo, então, o navio tanque liberiano estático, também carregou de petróleo e o navio acabou, afundou nas 70 milhas da costa da Nova Escócia, a Nova Escócia é aqui, esse aqui no mapa, próximo aqui, temos aqui o Canadá, essa parte aqui, por exemplo, Montreal, no Canadá, e aqui nós temos os Estados Unidos, aqui em Nova Iorque, próximo aqui, pra se localizar onde fica a Nova Escócia, e aí, o resultado, matou também 27 tripulantes, fora uma quantidade de petróleo bruto que foi jogada no ambiente e causando sérios problemas ambientais, ok? Pronto, esses foram os nossos acidentes no mundo, os principais acidentes ambientais, agora, quem vai dar continuidade da minha colega apresentando os acidentes históricos no Brasil, os principais acidentes de derramamento de petróleo no Brasil, ok? Fique ligado aí na continuidade deste vídeo, ok? O petróleo é um hidrocarboneto com características apolar e, consequentemente, hidrofóbico. Um acidente com esse insumo pode acarretar grandes prejuízos, não somente a região do seu derramamento, mas para todo o meio ambiente, como fauna e flora, bem como as atividades que regem a economia da região, como a pesca. O primeiro derramamento de petróleo no Brasil ocorreu em 1975, quando 6 mil toneladas de óleo vazaram na baia de Guanabara, ocasionando um cargueiro. Desde então, vários acidentes de diversos tipos de proporções ocorreram em território nacional. Um desastre ambiental que apresenta como coadjuvante principal o petróleo. pode ser proveniente de falhas humanas ou de equipamentos que muitas vezes poderiam ser evitados por meio de treinamentos adequados e manutenção periódicas e desse modo diminuir as incidências de vazamento. Boa noite, meu nome é Liana Condioteral e eu vou falar sobre as manchas de óleo na região nordeste. Ano passado, nós tivemos um grande desastre ambiental que ocorreu um grande vazamento de petróleo que atingiu muitas praias do litoral do Brasil e uma das regiões mais atingidas foi a região nordeste em que foram atingidas mais de 250 praias. E foi muito difícil lidar com esse vazamento porque além de ter sido muito petróleo que vazou e por uma extensão muito grande ele ainda foi ficou submerso o que dificultou a retirada dele e ainda hoje dificulta na verdade porque após um ano que o ocorrido foi em agosto de 2019 nós estamos agora em setembro quase outubro de 2020 e agora em junho depois do período mais grave assim da pandemia quando eles começaram abrir as praias ainda foram localizadas algumas praias da região nordeste que estava com vazamento de petróleo ela estava foi encontrada nas areias das praias então assim ainda é um problema muito sério a investigação ainda segue foi iniciado um processo de investigação desde que ocorreu o vazamento e ainda hoje não se sabe ao certo de onde veio a única coisa que foi constatado foi que é um petróleo da Venezuela e fora isso eles continuam fazendo a investigação no caso foi um problema muito grave porque além de ser um resíduo que faz que é muito tóxico para os seres humanos ele é muito tóxico para os animais também tanto que nesse desastre muitas espécies acabaram morrendo muitas aves répteis muitos peixes praticamente todos os que tiveram contato com ele ou acabaram morrendo ou eles desenvolveram problemas e se não desenvolveram até agora existe uma grande probabilidade de desenvolver mais à frente porque é uma substância que contém ele contém três resíduos que são os mais três compostos que são considerados os mais perigosos que é o benzeno o tolueno e o chileno que são substâncias causadoras de problemas no sistema nervoso central e elas são grandes causadoras de câncer elas são extremamente cancerígenas então assim as pessoas que ajudaram durante esse vazamento que tiveram muitas pessoas que ajudaram só que elas fizeram a coleta manual elas nem sequer utilizavam os equipamentos uma luva uma máscara as chances de elas desenvolverem problemas mais à frente são muito grandes porque não é um problema que aparece só agora é um problema de uma extensão assim sem tamanho porque ela pode demorar tempos para aparecer também os resquícios do mesmo jeito que agora já fez um ano e até agora a gente ainda está lidando com esse problema no caso quando ocorreu vazamento várias espécies foram retiradas do seu habitat natural e foram preservadas para que elas não morressem e acabasse sendo correndo risco até de ser extinta alguma espécie tiveram do projeto Tamar mais de 600 espécies de tartaruga elas ficaram retidas ficaram presas para que elas não foram soltas no seu habitat natural porque eles estão pensaram na preservação da espécie mesmo só que isso é algo muito ruim também porque você prender uma espécie que ela é para estar no seu habitat solto ela vai ter reações bem diferentes mas é melhor preservar elas enquanto você pode do que ocorreu que ocorreu de muitas espécies terem acabado morrendo então o que se pode também ficar de reflexão é que o petróleo é uma grande economia e é uma fonte muito grande para os países porém deveria existir uma fiscalização maior tendo em vista que é algo que quando ocorre um vazamento ele é um vazamento muito grande e o problema ainda não acabou estamos lidando com isso há mais de um ano e nem se sabe até quando vai então fica de reflexão para que a gente possa pensar também um pouco mais no meio ambiente economia é importante é bastante só que o meio ambiente também porque sem o meio ambiente a gente não tem nada vários recursos a gente tira do meio ambiente e para a gente sobreviver a gente precisa do que o ambiente nos dá muito obrigada Olá eu me chamo Paulo Roberto Araújo dos Santos e vou falar um pouco sobre o óleo nas praias do Nordeste sua origem características suas possíveis hipóteses e apontar fatos novos o primeiro registro do óleo aconteceu em 30 de agosto de 2019 nas praias de Jacumã e Tambaba no município de Conde na Paraíba o que parecia ser uma poluição localizada foi se tornando mais abrangente nos dias seguintes na segunda semana seis estados já tinham registro de óleo na terceira semana as manchas se concentraram em grande quantidade no Rio Grande do Norte levado pelas correntes marítimas da região na quarta semana as manchas já estavam em sete estados do Nordeste na quinta semana chegou a todos os estados origens e características em busca da origem das manchas de óleo pesquisadores se debruçam sobre a análise química da substância um relatório da Petrobras afirma se tratar de petróleo cru com assinatura da Venezuela ou seja só é extraído naquela parte do mundo apesar disso especialistas afirmam ser improvável que o óleo tenha vazado diretamente de lá hipóteses e dúvidas a partir da descoberta da procedência do óleo especialistas e autoridades começaram a investigar como ele chegou a costa brasileira a suspeita de que tenha origem em um navio fantasma ou em embarcações irregulares que transportam cargas sem identificação como o petróleo da Venezuela cujo comércio está sobre embargo dos Estados Unidos um desses navios poderia ter abastecido na Venezuela e posteriormente ter trocado a carga com outro navio após um ano de desastre ambiental marinha conclui investigação sem apontar culpado ou origem do desastre de acordo com o diretor do centro de comunicação social da marinha contra almirante João Alberto de Araújo Lamperte a investigação confirmou que o óleo é de origem venezuelana o que não significa que ele tenha sido lançado por navios ou empresas daquele país como não houve identificação dos responsáveis pelo vazamento do óleo que matou animais marinhos se impregnou em arrecifes poluiu praias e prejudicou milhares de pescadores os custos relativos às atividades de resposta e mitigação serão cobertos pelo poder executivo federal conforme indica o plano nacional de contingência para acidentes de poluição por óleo em águas sob jurisdição nacional sob jurisdição nacional novos pontos em junho deste ano a marinha do Brasil voltou a registrar o aparecimento de manchas de óleo no litoral do nordeste o material foi encontrado em praias do Rio Grande do Norte Alagoas Pernambuco e Bahia de acordo com a análise feita pelo Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira o IEAPM com as amostras coletadas os resíduos apresentam perfis químicos compatíveis com o material que atingiu o litoral brasileiro no segundo semestre de 2019 o litoral brasileiro e o litoral brasileiro o litoral brasileiro Obrigado.